Bora lá turma, aqui tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra você. Dia decisivo, atacante Imanol Machuca pode ser anunciado hoje pelo Fortaleza. E mais, o prejuízo na derrota para o Palmeiras, os gols perdidos e a falta de efetividade do ataque. Pra você saber do isso e muito mais, já sabe, papaco, dê no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro Giro de Notícias de hoje. Domingão, dia 23 de julho de 2023. Pega o papel e a caneta pra você anotar as últimas informações, os últimos detalhes da negociação do Fortaleza pelo ponto esquerda Imanol Machuca. Que pode inclusive ser anunciado ainda hoje pelo tricolor de aço. Vou trazer aqui as últimas informações pra você ficar por dentro e entender porque isso está muito próximo de ser finalizado. Vamos torcer pra que seja um final feliz pro Fortaleza e ele possa anunciar o ponta esquerda, que é considerado uma joia do futebol argentino e pertence hoje ao Unión. Segundo o Natito Sanchez, ele que é um periodista lá de Santa Fé, certo? Ele fala o seguinte, ó. A novela de Imanol Machuca pode ter mais um capítulo nas próximas horas com uma nova e última proposta do Fortaleza. Encontros acontecem e acontecerão ao longo deste final de semana. Guarde esta informação aí e agora vamos pras informações do Diário do Nordeste, tá bom? Porque segundo a Marta Negreiros e o Breno Rebouças, vou até trazer aqui pra tela, ó. Enquanto a bola rolava entre Palmeiras e Fortaleza, foi disparadas as seguintes informações. Enquanto isso, nos bastidores, a novela Machuca segue ganhando novos capítulos. As conversas retomaram entre Unión, Fortaleza e agentes do Machuca. Segundo Unión, o valor da proposta é de 3 milhões de dólares e pode ser fechado ainda hoje o acordo. Hoje, no caso, ontem sábado. Mas como a gente não teve nenhuma atualização, pelo menos até as 8 e 9 da noite, que é o horário que eu tô gravando esse vídeo, que tá saindo às 5 e meia da manhã, mantém-se essa informação, mas pode ser que aconteçam novas informações após o horário que eu gravei esse vídeo. Se acontecer, aí eu faço a modificação e altero aqui esse vídeo. Se não, vai sair sem essa nova informação, porque ela provavelmente não deve ter saído, tá? O que o Breno Rebouças falou sobre a novela Machuca, o que consegui saber junto à Unión foi As conversas foram retomadas, o negócio é de 3 milhões de dólares por 50% e pode ser resolvido até neste sábado, nos resta aguardar. Mais uma vez lembrando que até este momento, 8 e 10 da noite, nada foi resolvido, tá? Na sexta, o pai do jogador falou em 4,4 milhões de dólares. Agentes do Atlético também dizem isso para a empresa argentina. O que posso imaginar, e isso não é informação, é suposição do Breno, que esse valor pode ser do negócio total, incluindo comissões e luvas, enfim. E o Unión ficaria com os 3 milhões de dólares. Repito, porém, que a informação que tem é que o negócio com o Unión é de 3 milhões por 50%, confirmação mesmo, só quando fecharem com o atleta e o anunciarem. Então tá aí, rapaziada. Este é o patamar que está a negociação do Fortaleza com o Unión pelo Imanol Machuca. Até o momento, eu vou ressaltar isso o vídeo inteiro, tá? São 8 e 11 e nada do jogador ter sido decidido alguma coisa com relação a essa contratação. Mas pode acontecer de eu terminar aqui a gravação e surgirem novas informações, tá? Se acontecer, eu refaço aqui o vídeo e vocês vão estar assistindo o vídeo com as novas informações. Se não, é isso aqui mesmo, tá? E ainda mais, segundo o Lá Central Deportiva, que cobre os times lá de Santa Fé, é um programa, certo? Das rádios lá que cobrem os times de Santa Fé, o Machuca esteve presente, certo? No treino de ontem do Unión. E que haverá uma comunicação, tá? Nas próximas horas, certo? Entre o Luiz Spahn, que é o presidente do Unión, e o representante do jogador. Ou seja, é uma comunicação que ele fala aqui, é uma reunião para definir realmente essas tratativas aí com relação à saída do jogador para o Fortaleza. Então, meus amiguinhos, muito provavelmente teremos informações novas neste domingo, tá? Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Será que tudo acaba hoje? Será que o Fortaleza vai anunciar o Machuca? Ou ele não vem mais? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Está todo mundo ansioso, principalmente depois de ontem, da derrota do Fortaleza por 3x1. Derrota onde o time desperdiçou várias chances incríveis. Quando estava 1x1, teve chance para ganhar. Mas, infelizmente, é o ditado. Quem não faz, leva. No final, o Palmeiras achou um golaço com o Rafael Veiga. E no final mesmo, o Beno Lopes ainda fechou o caixão com o 3x1. Então, a manchete é essa. O Fortaleza paga caro pela falta de eficiência em derrota para o Palmeiras na Série A. O time Cearense foi derrotado por 3x1 no Allianz Parque neste sábado. O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 3x1 ontem pela Série A. Uma partida em que o time Cearense não teve uma atação ruim, longe disso. Mas pagou caro pela falta de eficiência no Allianz Parque. O despediço do sistema ofensivo impediu um resultado melhor fora de casa. Diante de um adversário qualificado em que tinha menos posse, o Leão tinha de ser mais letal. Sofreu nos primeiros 15 minutos. Foi vazado aos 8x1 com o gol do Richard Hughes. Tomou o controle e amadureceu chance. O empate surgiu em cobrança de pena de Lucero. Depois disso, não faltou oportunidade para uma virada. Teve Lucero e Pikachu de frente com o Everton. Erros no último passe para Caleb e Guilherme. Marinho também perdeu uma chance claríssima. Além de o Palmeiras desorganizar o defensivamente. Depois da enxurrada, a punição chegou. O Rafael Veiga, Marcos 30 e o Beno Lopes aos 49 do segundo tempo. A estratégia de Boivuda funcionou. As finalizações existiram. Mas o Fortaleza não teve a execução. Lições que chegam em uma Série A muito difícil. Com adversários de alto nível técnico. Agora com duas erradas seguidas. Cuiabá e Palmeiras. A equipe segue na nona colocação com 23 pontos. E rapaziada, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. O Cuiabá está ganhando do São Paulo de 1x0. Eu não sei se esse jogo vai terminar assim, tá? 2x0. Acabou de sair o segundo gol do Cuiabá. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Comenta aqui abaixo quanto foi que terminou, tá? Olha aí, ó. Gols do Clayson e do Izzy Drupita. 2x0 e o São Paulo vem bem na temporada, né? E isso faz com que o Cuiabá fique a um pontinho do Fortaleza. Ganha não do Bragantino. Fortaleza, para ver se as coisas não começam. E aí eu vou trazer as outras informações para vocês com relação ao prejuízo que foi grande neste jogo contra o Palmeiras nesta derrota. Porque, olha só. Primeiro, o Caleb lamentou que a derrota para o Palmeiras foi pelo detalhe final que faltou ao Fortaleza para vencer o duelo, que foram as finalizações desperdiçadas. Segundo, o Fortaleza não pode mais igualar, tá bom? A campanha emblemática do primeiro turno da Série A de 2021, que foram 33 pontos. O Leão se venceu o Bragantino, o Goiás e o Santos. Só chega, no caso, 26, 29 e 32, faltando um pontinho. O que já seria o melhor dos mundos, né? Sabendo que essa Série A do Campeonato Brasileiro está muito disputada e muito difícil. Além disso, Emmanuel Brits e Zé Welles estão suspensos para o jogo contra o Bragantino. E agora, se o Tinga tiver quebrado, o Dudu joga ou não joga? Porque o Benévenuto vai ter que jogar de todo jeito. Ou o Voivoda vai puxar o Pikachu para o lateral direito? Enfim, comenta a tua opinião aqui abaixo. Pelo menos vamos ter o retorno do Thiago Galhardo e também do Caio Alexandre. E um dado negativo é que o Fortaleza ainda não venceu nenhuma equipe paulista pela Série A do Brasileiro de 2023. Empatou com o Corinthians fora de casa 1x1, empatou com o São Paulo em casa 0x0, perdeu para o Palmeiras por 3x1. E agora ainda tem o Bragantino sábado e o Santos na última rodada dentro do Castelhão. Dois jogos em casa contra os paulistas. Quem sabe o Fortaleza conquiste aí a sua primeira vitória contra os clubes paulistas da Série A de 2023. Eu quero a tua opinião. Curtiu o jogo do Fortaleza ontem? E na tua visão, só faltou mesmo a eficácia nas finalizações ou faltou algo mais? Questão tática, substituições que não renderam? Enfim, comenta a tua opinião aqui abaixo que o teu feedback é importante hoje para a gente recolher essas informações de vocês e trazer para a live das 18h15min, que inclusive o link já vai estar criado para você ativar o lembrete, tá bom? E sobre a novela Imanual Machuca, saindo novas informações durante este domingo, a gente traz aqui para vocês. Até lá, já entra no clima! Até o CTS, é potência! Bom, moçada, é isso! Um vídeozinho rápido, recheado de informações. Se você curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores escolares aqui com a gente e comenta a tua opinião aqui abaixo que o teu feedback é muito importante para nós. A gente se encontra mais tarde, às 18h15min, o link já está criado, valeu, falou e... Quem acredita vai junto! Valeu!